Porventura, eu sou o Senhor de injustiça, não sou, Deus falou assim para mim, abre as tuas mãos, sei do teu coração, e sei da bondade que está aí dentro, sei também da injustiça que fizeram contigo porque te roubaram, e que te roubou não foi bandido não, não é bandido que está na favela e comunidade, quem te roubou é os que se acham grandes, porque tem um valor com muito zero, muito zero, que era para estar na tua mão, mas o diabo reteu, está trancado, você vem com o que aqui? Chama eles para vir te dar um abraço, porque quando eles te abraçar, eu vou mexer numa documentação, eu vou mexer numa papelada, e hoje parece impossível para eles, parece impossível, parece impossível, Deus falou assim para mim, eu vou tirar uma papelada de baixo, para colocar uma papelada de cima, eu vou mostrar para o advogado que é impossível, para mim é real, e vocês vão vir nesse altar da testemunho, porque eu estou vendo um juiz agora, um matê de martelo do juiz, e eu vim numa papelada o nome Euclides lá dentro, meu nome é Euclides Salatiel, meu nome é... É Euclides Salatiel, Já batemos o papo quantas vezes? Nenhuma, Quem te ficou te perguntando alguma coisa aqui dentro? Nada, ninguém, É Deus que está falando? É Deus, Volta aqui com o teu testemunho em cima desse altar, porque o meu Deus está dizendo que esse culto de hoje, Você não entendeu? Só vou falar de novo, para ver se você pega, Deus acabou de falar para mim por causa desse culto, o terreiro que botou o teu nome para destruir tua casa, vai fechar e vai virar igreja, A sua família é restaurante, A sua família hoje é visitada por Deus, Porque o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou, É Deus que está falando? É Deus, Volta aqui com o teu testemunho em cima desse altar, porque o meu Deus...